Daqui a pouco, jogadores preparados? A alegria completa porque a galera de Brasília promete arrebentar em busca desta super viagem de formatura, dá uma olhada. Então aperte os cintos porque Mário Frias se espera para embarcar nessa aventura. O último passageiro daqui a pouco. O oferecimento Guaraná Antártica, praia e sol, tem coisa melhor. Amanhã, tudo que você sempre sonhou em comprar vai estar ao seu alcance. Vem aí a liquidação Casas Bahia. A maior, a melhor de todas as liquidações. Venha correndo, venha voando, venha como puder, venha bem rápido. Mas não perca por nada. Amanhã. Bem-vindo a 2012. Oferecimento Caixa. Viva intensamente 2012. E conte com a Caixa. Hoje, Kennedy Alencar entrevista o senador Aécio Neves que fala sobre candidatura à presidência. Eu tenho que estar preparado pra isso. Se lá adiante, no momento certo, se o partido considerar que sou eu que tenho as condições de levar essas bandeiras, eu estou absolutamente preparado e pronto pra fazê-lo. Copa do Mundo. Infelizmente teremos aí, nesses grandes eventos que nós vamos viver em especial, a Copa do Mundo, inúmeros problemas de infraestrutura. E muitos outros assuntos no É Notícia. Hoje, após Doutor Hollywood. Todo homem nasceu pra brilhar. E o Vinícius também. Nós também nascemos pra brilhar. Amanhã, tudo que você sempre sonhou em comprar, vai estar ao seu alcance. Vem aí, a liquidação Casas Bahia. A maior, a melhor de todas as liquidações. Venha correndo, venha voando, venha como puder, venha bem rápido. Mas não perca por nada. Amanhã. Eu sou o último passageiro. E queria enviar uma mensagem pra vocês. É uma emoção muito grande estar aqui falando, já que eu considero a minha turma uma família. E quando eu mudei pra cá, eu senti muita saudade e chorava todo dia querendo voltar pra minha cidade. Aí eu entrei no La Salle, nossa. Eu conheci pessoas que eu vou levar pra minha vida inteira. Que eu não quero sair de perto nunca. É uma coisa assim que não dá pra descrever em palavras. Uma coisa... A gente tá junto. A gente sempre vai tá junto, mesmo sendo o fim. Tenho certeza que nunca vamos esquecer disso. Eu acolhi eles como irmãos, irmãs. Alguns primos. Mas... Eu queria enviar essa mensagem que eu amo todos vocês e queria... Dizer que é isso, eu te amo. Te amo, galera. Eu descobri o que é o amor de verdade. E eu amo muito, muito eles. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Porque o amor nos trouxe. Tenho certeza que a gente sempre vai tá unido aos nossos corações. E é isso pra sempre. Pra sempre no coração. Eu queria agradecer demais ao ideal. A todo mundo que tá junto comigo. Que eu nunca pensei que ia chegar ao nível assim. Nunca pensei que isso podia acontecer. Um sonhinho assim. Tão perfeito. Isso mesmo. Está no ar o último passageiro. Bem-vindos. O terminal recebe agora uma super disputa. O último passageiro especial de Brasília. Começa agora. Vem aí. Colégio Sagrado Coração de Maria. Colégio La Salle Águas Claras. Colégio Sagrado Coração de Maria. Colégio Sagrado Coração de Maria. Colégio Sagrado Coração de Maria. E no comando do jogo, Mário Frias. Alegria completa. O último passageiro Oferecimento Guaraná Antártica Praia e Sol Tem coisa melhor Nescafé Dolce Gusto Finalmente uma cafeteira na sua casa O Neymar Por que você não foi pra Europa, cara? Europa? Com Guaraná Antártica, por favor Guaraná Antártica? Não, não, não Agora não, né? Praia, Sol e Guaraná Antártica Tem coisa melhor Guaraná Antártica Energia, que contagia Bem-vindo a 2012 Oferecimento Caixa, viva intensamente 2012 E conte com a Caixa Amanhã, tudo o que você sempre sonhou em comprar Vai estar ao seu alcance Vem aí A liquidação Casas Bahia A maior A melhor De todas as liquidações Venha correndo Venha voando Venha como puder Venha bem rápido Mas não perca por nada Amanhã Próximo sábado Eliezer Ambrósio Bruna Surquistinha Preparada E quatro novos participantes Preparada 30 segundos no relógio Unidos para conquistar um milhão Ele faz graça, mas tem um bom coração Eu torço pra que as pessoas se deem bem aqui Mega Senha Próximo sábado, 11 da noite Todo homem nasceu pra brilhar E o Vinícius também Mas também nascemos pra brilhar Amanhã Tudo o que você sempre sonhou em comprar Vai estar ao seu alcance Vem aí A liquidação Casas Bahia A maior A melhor De todas as liquidações Venha correndo Venha voando Venha como puder Venha bem rápido Mas não perca por nada Amanhã Fique ligado que tem novidade no esporte da RedeTV A partir da próxima segunda, dia 2 de janeiro O RedeTV Esporte muda de horário Anote aí Todos os dias Às 6 da tarde Você tem um encontro com as principais notícias do seu time E logo na estreia Uma matéria exclusiva A gente fez uma entrevista com o presidente interino do Corinthians O Roberto de Andrade E ele fala de todo o planejamento do Timão pra 2012 Então anote aí RedeTV Esporte Segunda e novo horário, hein? Às 6 da tarde Eu espero todo mundo nessa Daqui a pouco Daqui a pouco é hora de Pânico na TV Amanhã Tudo que você sempre sonhou em comprar Vai estar ao seu alcance Vem aí A liquidação Casas Bahia A maior A melhor De todas as liquidações Venha correndo Venha voando Venha como puder Venha bem rápido Mas não perca por nada Amanhã Bem-vindo a 2012 Oferecimento Caixa Viva Intensamente 2012 E conte com a Caixa Nas 14 casas Ronald McDonald Da América Latina Crianças em tratamento médico Encontra um lar Onde podem ficar com as suas famílias E se sentir em casa Só em 2011 22 milhões de dólares Foram destinados Para a assistência De mais de 40 mil crianças E suas famílias Na América Latina Para nos ajudar A ajudar E conhecer o trabalho Da Fundação Ronald McDonald No Brasil Acesse www.casaronald.org Terça Futebol Internacional Um clássico arrepiante Na terra da rainha O bicho vai pegar Entre Manchester City E Liverpool Ao vivo Campeonato inglês Terça Cinco e meia da tarde Amanhã Tudo que você sempre sonhou em comprar Vai estar ao seu alcance Vem aí Vem aí A liquidação Casas Bahia A maior A melhor De todas as liquidações Venha correndo Venha voando Venha como puder Venha bem rápido Mas não perca Mas não perca por nada Amanhã O último passageiro Oferecimento Guaraná Antártica Praia e Sol Tem coisa melhor Nescafé Nescafé Douti Gusto Finalmente uma cafeteira Na sua casa Encontro você No domingo que vem Tchau galera Muito obrigado Fiquem com Deus Vem aí Tchau Tchau